Olha, nós estamos aqui em Pão de Açúcar, mostrando aí, ó, o pessoal aqui, ó, não passa não, vê lá, passa, não, passa demais, não passa não, roda para eu ver aqui, vai, lá na frente, 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 nós estamos tentando mostrar, mas está tudo escuro, só o sinal da moto, está muito perigoso, vamos, vamos, vamos para onde, vamos para a frente, vamos na ponte, vamos na ponte, olha, o viagem aqui já está cheio, não tem como, oi? Olha, é muito relâmpago, você está vendo aí, aqui é bom a gente ver esse relâmpago aí, hoje à noite, aqui dia 31 de março de 2024, Peguei esse relâmpago, eu peguei esse relâmpago, pessoal aí, não tem como, é muita loucura, a gente vai tentar aqui, muita chuva em Pão de Açúcar, muita chuva no dia último do mês de março de 2024, 24, cuidado aí para a gente não ir para o chão, é muita chuva, é muita água, muita água, nós estamos tentando fazer o máximo, passa, vai no rosto aí, você tem que passar, vai, ali não passa mais não, ali não passa não, vamos lá agora, para a gratuita legal, espera aí, vem, vamos lá, se você for de pau aí, que pau? pau eu gosto de puts furtô고 aار, eineumann, zamachamos a نہar, mira que parou aí, vai, olá本 me tutti, put растению, sim, tem nele não, Nyão, o que é que potei mos de mito, quais parou eu no bar, naquela rap, piça assim, cara de rosto, bora nem vir, diz que ele se acelerando, ele sai na volta do ferro, da linha contra a Leslie Abr Tam 1999, assim sai na pique pra pegar pra trás e sobe, diz que está lá, sozinho des Leader de Mar, e depois tu vim, bora, bora no valor, City Juanche, Hi folks, hooka, deixa proceed 어� Hide orang, sliced mica, mi, eu sei onde é? É perto do meu terreno Vamos olhar pra ele Vamos ver se eu não vi algo dele Vamos ver se eu tenho de volta aqui É muito, é lá É aqui, ó É aqui, ó Ele tá agora aqui É muito Mas não Tá doido Oxe, meu irmão Olha, como é que tá Todo mundo ilhado, velho Não passa, não Não vai, não Tá doido Olha como é Olha o bojo aí O bojo já tá filmando aí, ó Entendeu? Meia hora, Silvão Como é? Eu não vou entrar, não Ele tá aí perdido É o quê? É o bojo Tá ali fazendo Não tem como, não Gente, tá demais Vamos por aqui Eu não conheço Eu não vou passar aqui, não Pode Eu tenho medo De um capote Que não é brincadeira Já levei tanta queda Já levei tanta queda que E ali, Silvio, como é que tá Ali não passa nada, não Não Tá bom, né, bórdia? Tá bom Gente, olha o tanto Olha o tanto de relâmpago Aqui Lá é Araguaia, né As casas da Araguaia, ó Vila Araguaia Vila Araguaia Tá tudo Não passa Nada Ó E a gente tá aqui, ó Mostrando tudo Ó como é que tá aqui Vamos por aqui Vamos mostrar aqui Não Ó Não tem medo Vigir alguma coisa Pode ter algum vigia Não reconhecer nosso trabalho E ter algum problema Mas veja Tá essa firma aí Todinha Abaixo d'água E nós estamos Aqui Na Vila Araguaia Com o grande bórdia Bórdia, tá nem fazendo nenhum vídeo É porque eu botei um Tô botando um no kawaii Enganchou Olha lá Eu não vou não Vamos ver até onde dá pra ir Ó Eu convidado Do lado de lá Levou a ponte ali Levou a ponte Convigada Levou a ponte foi? Correu lá Levou a ponte Rapaz Olha Mas se eu pudesse Chegar mais perto É porque não tem como Levou a ponte Carregou a ponte aqui, ó Ali tem uma ponte Querendo levar o outro carro O caminhão Tá querendo levar o caminhão Vamos ver o que é Gente, tá perigoso Ali, ó O menino tá O menino tá dizendo Que aqui onde eu tô mostrando Tá com o caminhão aí, ó E aqui, ó Tinha uma ponte Que ia pra aquele Onde aquele pessoal tá Do outro lado Arrancou Levou a ponte Ó Agora sim Clareou tudo Eu peguei o Uma trovoada Todinha aquela A gente já gravou Ali tem um caminhão Que a água tá carregando, ó E aqui foi carregada A ponta araguaia E eu tô com essa galera aí, ó Eu quero saber pra onde é que essa turma vai agora Porque aqui, ó Eu me encontro Na araguaia E Carregou a ponte Da araguaia Ó, tão me chamando pra eu ir aqui Bora Tão me chamando aqui Pra gente ir ali Bora ali, bora ali E a praga Vamos ver Ó, o caminho de entrar é esse É tudo Tudo no escuro Ó, tamo com essa galera aqui, ó É tudo doido Não tem pisca Não tem nada Vai, vamos pra onde? Tá vazadinha? Mas vamos pra onde é Pra onde é? Vai, vai Eu desço Mas tu desce Tu sobe tranquilo É melhor do que escorregar Tá debaixo de um carro desse aí Mas minha gente É Nós vamos pra outro lugar Difícil Complicado Debaixo da chuva Mas é isso É viver E não pense que não tá chovendo não Que tá chovendo, viu Chovendo e muito Relâmpago muito Tá pra ver aqui não Embaixo Não Não tem Aqui tá tudo água Aqui embaixo, ó Tudo água Tudo água Tá tudo água Todo lugar que a gente tá andando aqui Aqui é Araguaia Tá tudo água Ó Tô pegando esse relâmpago Tudo aí Graças a Deus Tá saindo um vidro legal Aqui, ó Você não tá vendo Porque não dá Mas essas casas Tão tudo embaixo d'água Vamos lá Essas de agora lá Você vira com a gente Esse momento Que é único Não se repete, viu Dois mil e vinte e quatro O mês É março Último dia De março De dois mil e vinte e quatro Nós estamos Mostrando a história De hoje pra você Aqui em Pão de Açúcar Ninguém vê nada Por causa da chuva Nada, nada, nada Eita, onde já é o menino? Quer ver se socorre o menino ou não? Valeu a ser feliz Vai pegar a subida lá Vai lá Assim Ele tá ali, ó Ó Os carros passam aqui assim Ele tá aí Aí Ele tá lá Lá não tá aqui esse carro Pode ser aqui Pode ser aqui Então tá bom Deixa lá Pode ser aqui É muita loucura Entra por aí, ó Onde esse carro quer passar Vamos ver se dá pra gente ir lá É aí, ó Olha lá Não pode estar nada Quer ir olhar? Bora lá Bora lá Vamos ver se o cara tenta com a caminhoneta Rápido, rápido, rápido Que o cara vai Você tá com a caminhoneta Passa Ali Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui E aí, tido Passa Rapaz, ó Olha como é que tá aqui, ó Tem uns carros tentando ali, ó Por dentro do mato Não vamos não Não tem como não Olha Eu vou me molhar, mas Eu vou entrar Eu nunca fui Eu nunca fui de abrir parada Olha como é que tá aqui, ó Olha Nós nunca fomos Olha aí, ó Não é o que é que vai dar, né, rei? Vai, vai É doido o cara A caminhoneta lá ficou E aqui, a gente tá aqui, ó Olha como é que a gente tá Não vai não, meu rei Não dá não Bota pra gelar Agora não vale a pena isso, caramba É muita água É muita coisa Olha lá E lá a caminhoneta ficou Vai dois dois ali de pé dentro Mas não dá não E a gente vai voltar daqui Olha como é o caminho de andar aqui, ó Você é doido Olha como é que a gente tá andando, gente Então é um negócio É muita loucura, cara Tuvoada Relâmpago É muita loucura Mas dá pra sair de dentro Dá pra sair Pode vir Isso é uma ponta, ó Porque tá no escuro Eu vou pegar a luz do carro aí, ó E você, pensa O menino for ajudar o cara da caminhoneta lá O menino vai vir do lado de calô e não vai querer passar o desfeito Não tem como passar, não Não tem como passar, não Gente, é... Olha o carro aí, ó E não pense que... Que a chuva parou não, viu? É debaixo da chuva mesmo Olha uma coisa É assim que nós vivemos Ó Essa é uma ponte, viu? Vamos pra cima da ponte, olha Mas se nós tivéssemos de guia Eu soubesse que íamos Pegar isso daí Eu tinha vindo com um equipamento bom De qualidade Mas se você vê lá no fundo A caminhoneta tentou E ficou lá, ó Tá lá parada Não tem mais pra onde ir Esse nem tentou Ó o Fiat, vamos ver Alô Olha lá o Fiat, ó Ficou parado Aqui é BR-104 Caminhoneta Parada Muito parada Relâmpago Muito Muito relâmpago E o rapaz do Fiat Desistiu Os meninos lá da caminhoneta Que enganchou Também Acho que O rapaz também desistiu lá da caminhoneta Porque não tem condições E nós Estamos aqui Pra fazermos história Pra contarmos O dia a dia De um povo Mesmo assim, ó Mesmo com todas as dificuldades Lá vem o doido do Fiat Esse cara é maluco Que pena, rapaz Só eu ver O que tá acontecendo Embaixo dessa ponte Olha os brinquedos É assim, ó Nossos vídeos É feito assim Quer nos acompanhar Nos acompanhe Mas Foi assim que Márcio Se despediu Em 2024 Nós fizemos isso E agora Vamos embora Todo molhado Mas fizemos a estrada Vamos embora, né? Bora É, mas eu acho que já ajudaram Ó, vem um carro lá Já Ó Tá aí, ó Ó a ponte que eu falei a vocês Tá ali a pista Ó E nós estamos aqui, ó Acompanhe E o rapaz da caminhonete é aí Vamos embora É perigoso demais Esse trabalho Debaixo da chuva Terrigou a caminhonete Debaixo de tudo De raio É muito perigoso Mas a gente vamos Vamos que vamos Peraí, Pia, peraí Eu tô sem farol Bora Bora dessa Eu tô sem farol atrás não Não tem farol atrás não Deixa o senhor te passar Eu tomo esses malucos aqui, ó Cada um seja mais doido que o outro Só passa doido É, aí não é banqueta não É banqueta aí não É cada um, ó como é que tá a banqueta Eu camarada é muita loucura, meu velho Porra, aquele meu louco Enfrenta aí não é brinquedo pra cada um Muita água, muita chuva, muito relâmbro e uma história fantástica como essa que você tá vivendo nessa noite com a gente E não dá pra se ver exatamente nada Nada, só água, água, água e água Olha a relâmpago Mas já chega aí no claro e... As coisas melhoram É muita chuva É muita correria E aqui pra nós É muito perigoso Mas fazer o que? A vida é isso Quem não corre risco Não faz nada Quem não faz a história Não bebe o que nós estamos vivendo nesse momento Aqui com a chuva É nó Muita água Muita chuva Carro passando por a gente Mais ou menos assim Mas é isso Eita Isso agora foi grande Quer viver conosco? Nossa vida é feita disso Tá arrumando a conta agora Depois do assunto Tá até muito escuro Não 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 Mas vai ver Não vai ver Não vai ver Não vai ver Juízo da gente aqui a pouco Eu quero saber Eu quero saber por onde é Nós vamos entrar E sair Eu já não sei mais de nada Querido? Olha aqui Estamos nesse momento No trevo O assunto tá aqui cheio Amanhã a gente vem pra casa Amanhã se Deus quiser Nós estaremos Aqui Dá a pista aqui já Se Deus quiser Nós estaremos mostrando Olha o mundo da água que tá aqui Tá o mundo da água aqui Uma piscina O mundo Isso tudo é o assunto Tá desse jeito? Tá tudo assurro Tá desse jeito? É Eu gravei essa assurro A semana passada Eu tenho que estar lá no trabalho Agora eu derrumbei A sangria dele Errou Pôs trevão Esse ficou Esse amor Não resistiu Tu vai pegar por dentro? Eu vou pegar aqui pela pista Vamos ir pela pista Perigoso Eu não sei qual é o dia Mas que perigoso Lá que é tranquilo E aqui é a estrada de terra É Gente é Muita loucura Onde é a outra A outra estrada lá A outra mão Que aqui é a do Picardo A mão é lá E essa daqui É que eu vou fazer A nova E nós nessa noite De Domingo De domingo, olha Nessa noite e domingo Estamos aqui Montando essa história pra você Mostrando Como é Viver Pois o momento Pessoal ali Também Já estamos chegando E vamos ver Aqui o pessoal Vê aqui Eita Meu Deus do céu Meu Deus do céu Opa Coloca a lâmpada Da morte Mas tá doido Mas Tiago Mas olha a merda Mas olha uma coisa Bota a luz Bota a luz lá Então por aqui Pega a luz Bota a sua luz Olha como é que tá aqui Aqui ó Aqui é a outra estrada Olha o relato Olha como é que tá aqui O menino tá com a moto aí Olha a sangria do açude A ponte A ponte que fica aqui Na BR-104 Olha como é que ela tá Hoje Dia 31 de março De 2024 É Vamos sair daqui Aqui não tá de brinquedo não Aqui não tá pra ficar não Vamos sair fora Dá não Dá não Vamos embora Olha por aqui pro dentro Por aqui pro dentro Vem aqui pro dentro Ó Tiago O menino está aqui embaixo Não passa não Vamos nessa Nunca vi acontecer isso Agora vamos entrar por aqui Vamos ver o que é que dá Nos abaixa aqui Eu tô com certeza de doido Bora ver Oxe Olha aqui já Eita o buraco Não passa não Mas o cara lá Diz que passa Mas o menino diz que passa Passa não Passa não Passa nada Olha aí Passa não Eu nunca vi desse jeito Tipo um de açúcar Nunca Tô aqui surpreso Deixa eu pegar a moto aqui Deixa eu pegar a moto aqui Aqui desse jeito Olha Como é que tá Você é doido Passa não Vamos botar Vamos botar Não tem como não Que loucura Rapaz Olha o relâmpago Vamos pra outro local Tudo água Tudo água Ah como é rampa Então dá aqui Só Olha como é É tudo doido Esses caras Tudo doido Tudo onde nós estamos indo Rapaz O que é isso Isso é loucura Tudo ali é água Olha Vamos ver que está Tá difícil Rapaz Pão de açúcar Lá em cima E a gente aqui embaixo Vendo isso acontecer Eita E como é que tá E aqui é tudo água Tudo água Água Aqui ó Eita Eita Tá um papão Tijão lixando agora Pra ver lá Mas não dá pra ver não Mas aqui lá Tem os postes Tem poste ali É lá tem poste Gente olha lá Pão de açúcar lá Pão de açúcar aqui Nós estamos numa rua Em Pão de açúcar Uma vontade é essa E aí E aí Chegou aqui Chegou aqui Foi Aí embaixo Aí Chegou Desse pé de pau Aí foi Não foi Dizer de jeito A gente tá bom Dizer do rabo A gente tá O rabo Deixo do lado Tô Voltada é essa Mas que já viu Tu lá lá em cima É Se ele tivesse chorado Ele já tava Rolado assim Estamos numa rua Em Pão de açúcar E você tá acompanhando Tudo Conosco Tudo Aquele porra ali Tá tudo zolado Tão tudo de lado Aqui não passa Meu Deus Olha aqui como é que tá Tá doido Eu mesmo nunca vi isso Na minha vida não Eu também não A primeira vez que eu vi isso Aqui chegou Entendeu Olha gente É escuro Tá Eu tô no escuro Deixa eu ligar Uma luz de moto aí Tá escuro Tá escuro Valeu Vou botar a luz de lá Isso Olha lá O pessoal do outro lado O pior de tudo Que não é nada Que a máquina Ajeitou Essa Estrada E tudo A família Ah Cara Aquele irmão De ruim de espera Tem uns dois de lá Dentro do mato Com a lâmpada O pessoal clareando Pra gente aí Mas é muita água Olha lá Olha lá Arrancou 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 A pronta Arrancou a pronta Arrancou a pronta A pronta Arrancou Não passa Pra ter Arrancou a ponta Araguaia Olha o pessoal, está aqui São coisas que a gente nunca viu Quando achou Está vendo? Olha o tanto de água que está passando aqui Corre lá Muita, 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 muita água Você tem uma noção De como está aqui Tem um cara lá do outro lado O cara está com a lanterna de lá E a gente com a daqui Tranquilo Não é passado isso não Um piquinho de água para cair já caiu Para você ver Aqui em uma rua De Pão de Açú Nós viemos mostrar E o pessoal nos ajudando lá Muito legal O pessoal nos ajudando tudinho Aí com sua lanterna É Obrigado meu irmão Valeu 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 Alguém Valeu Valeu Não me comprometer, deixa ele se bora Ele quer ir, eu não vou É, eu não vou me comprometer com quem quer fazer loucura não Vamos ser sérios Cadê? Bora nessa? Bora Se dá uma paicaria aí, a gente depois vai estar Atrás de justiça pra estar sendo testemunha de nada Quem quiser fazer sua loucura que vai Não, não compensa não Eu vou lá na ponte, bora pra ponte Não, depois o cara aí vai se comprometer Aí estoura uma coisa e o compromisso é outro Se o cara quer entrar pra dentro do ar Da água, que ele siga lá A gente vai embora Vamos nessa Não é nosso objetivo é esse daí não Nosso objetivo é fazer a história É contar o que se passou no dia 31 de março de 2024 Agora Agora Se alguém quer cometer loucura de atravessar um viagem Cheio d'água É, saque água Não é o nosso objetivo Nosso objetivo é mostrar pão de açúcar É perigoso É perigoso, olha As ruas tão assim, olha É perigoso a rua com ela Acompanha Olha E a você que é perigoso E a você que é perigoso Agora também Se dá bobeira Ver muita gente Que quer aparecer Até porque, sabe por quê? Porque se aquele menino que atravessou Queria atravessar o riacho ali Quiser atravessar por aqui Ele também atravessa Olha, porque o mesmo riacho que ele tá atravessando lá Ele passa nessa ponte aqui, olha Que você tá vendo aqui, olha Ele passa nessa ponte Aí, olha Muita água É muita água Não é pouca coisa não, viu? É porque nós estamos sem lanterna, sem nada É fazer medo É fazer medo Eu mesmo nunca vi isso não Eu nunca vi essa ponte de jeito Se ele passar, eu não vou tirar ele não, viu? O cara não é doido Gente, eu nunca vi Vê se tu me mostra alguma coisa aqui, Tiago Uma tua luz, a tua moto Vê Vê ali Não, é porque tá longe Bota a tua batata junto com a dele As duas luzes Lá no Pé de Agaroba Lá no Pé de Agaroba, Tiago Vai No Pé de Agaroba ali, olha Embaixo do Pé de Agaroba Bota a tua luz lá Sim As duas Olha Agora com o relâmpago pegou tudo Olha Isso aqui eu nunca vi, viu? Nunca Inédito na história Da ponte De João Alexandre Olha A tua água que tá passando debaixo da ponte de João Alexandre Nesse momento Nessa noite E outros vão ver aí Gente, vamos ficar por aqui Vamos ficar por aqui, olha Vamos fazer o seguinte Isoh Baka 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 V面 Baka Baka Aba Baka concepto Baka Baka Nunca vi ver se tanto d'água debaixo dessa porta. Nunca vi. Gente, nós vamos ter que ir embora, tá? Vamos embora, a chuva tá chegando. Vamos deixar pra amanhã. E amanhã nós dar uma volta aí pra nós ver. O Demanteiro que fez. Por hoje, não dá não. É muito cedo. Tá, tá. Eu acho que a gente vai lá pegar. Aqui a gente vai terminando a história de hoje com essa chuva de doido que nos acompanhou. Entendeu? Vai, vai, a chuva que terminou. Por isso que a gente vai. Eu nunca vi aqui de noite. Vamos fazer aqui. Nunca fizemos aqui de noite. E a primeira vez que a gente vai é debaixo da chuva. É debaixo do relâmpago. É... Olha que relâmpago grande. Olha a fonte de açúcar lá. Você que tá vendo. Foi a primeira vez na história dessa cidade. Espero que tenhamos mais de história. Amanhã já vamos ver o resultado dessa vovoada que tá começando a chover novamente. E nós vamos dar uma paradinha aqui. Só uma paradinha aqui pra gente encerrar o nosso vídeo. Aqui. Só uma paradinha. Sabe por quê? Porque... Fizemos tudo. E tamo aqui ó. Vem cá. Vem cá. Ficam os três aí pra gente finalizar o vídeo da gente. Ó. Nós te vemos aqui com essas três figuras. Tá aqui o Thiago. Valeu Thiago. Tamo junto. Tá aqui o Batata. E tá aqui... Um carrapinho quente. Essa aqui foi que me acompanhou. E que foi a história que você vai ver aí no nosso canal em Pão de Açúcar. Que fica na história realizada. Fica com Deus e até a próxima se Deus quiser.